Olá, meu povo lindo, eu sou Martina Gulchakov, estou mais uma vez aqui no nosso canal A Culpa é dos Astros. Tá todo mundo beleza de Creuza? Eu espero que sim, hoje eu estarei aqui falando pra você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Aquário. Mas também você aí que tá querendo fazer um FBI aí na vida de um aquariano ou uma aquariana, você está no lugar certo. Eu lembro que essa leitura aqui é atemporal, independentemente do dia ou do ano que você estiver vendo o vídeo, eu conto sete dias aí, existe uma probabilidade muito grande pra isso estar acontecendo na sua vida. Então vamos lá? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento pra você se inscrever, tem um botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo, você se inscreve, ativa o sininho e já deixa esse joinha aqui pra gente, tá? O sininho é importante porque toda vez que eu subir um vídeo o YouTube vai te notificar, olha Martinoca subiu um vídeo aí e com certeza vai me interessar, é do meu signo, é do signo de uma pessoa amiga ou é do meu amor e eu preciso saber. Então vamos ver agora? Agora aqui eu vou ver aqui o oráculo, o oráculo da lua vai mostrar sobre o seu momento, sobre a energia aí que está vibrando aí a sua vida. Eu lembro que nem tudo aqui que vai sair na jogada pode ressoar pra você, o que não ressoar não tem que encaixar para a sua vida, você deixa aí para o coleguinha, tá? Você vai tentar adaptar o que eu falar aí para a sua vida e o que não dá pra adaptar, deixa, deixa, libera, libera que não é pra você, tá? E você continua vendo o vídeo e você vai agregando o que servir pra você. Então vamos aqui, vamos aqui, você aquariana, eu que tenho um acidente aquário, isso me interessa muito, olha, um recado muito importante aqui da lua, mas eu não vou dizer agora, não vou querer falar agora sobre esse recado, sobre essa energia, porque eu estou vendo muito aquariano emperrado, muita energia aí, de muito aquariano emperrado e esse recado é muito importante, tá? Aquarianos em dúvida, aquarianos em dúvida, o que é isso? Vamos ver o que é que o Oxo vai falar aqui e vai clarificar aqui o que é que é a lua, lua cardinal, hein? Lua cardinal deixando o recado e vamos ver o que é que o Oxo vai clarificar e eu vou comentar aqui. Opa, coragem, eu não disse, eu não disse que tem muito, muito aquariano aí parado, olha só, seja audaz e dê o primeiro passo e é que o Oxo fala, coragem. Tem muito aquariano aí, contemplativo, pensativo, em dúvida, não é pra ter dúvida, é apenas, ó, quem muito pensa, nada faz. E você, aquariano, se libere, se liberte, você não é disso, né? Por quê? O que é que te travou? O que é que tá te travando? Precisa ter coragem, avante e além, entende? Tá precisando da energia Yang aí na tua vida? Uma energia masculina, uma energia masculina, de coragem e de atitude. Então, agora o tarô vai mostrar pra gente aí o que é que tá rolando, o que é que pode acontecer. Então, aqui, vamos ver aqui o que é que você quer de verdade, né? O desenrolar, vamos ver, mentalizando. É pra ter coragem, 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 tudo vai dar certo. Agora, se ficar na apatia, se ficar na dúvida, se ficar travado, parado, se ficar na mesmice, na aquariana eu não gosto de mesmice, mas eu tô vendo muitos aquarianos aí na mesmice. Preferindo a mesmice, por quê? O que é que tem de travado? Vamos ver aqui. Vamos ver que eu vou decifrar, pra que vocês não sejam devorados. Vamos ver aí. Vamos ver aqui. Opa, opa, opa. Vou falar aqui. Olha aqui. Eu tô querendo que, tô vendo aqui o que vocês querem de verdade. Vocês estão querendo, ó, deixar pra trás algo, alguém ou uma situação. Mas estão, ó, sem coragem. E a lua fala aqui, olha, seja audaz e dê o primeiro passo. Mas travaram? Travou aí? É, tô percebendo. Por quê? Existe um apego, existe algo que vocês de alguma forma se sentem conectados, né? Conectados em respeito ou conectados em gratidão, conectados em lealdade. Algum tipo de conexão que tá deixando vocês um pouco em dúvida ou travado pra abandonar, pra dar as costas. Pra se liberar, pra se libertar. Que pra algumas pessoas vai ser abandonar, pra outras vai ser se libertar. Né? Então você tem que encaixar aí de acordo com o seu momento. Mas o que eu tô vendo aqui é que o seu estado de espírito hoje é um estado de espírito que você não tá querendo a ajuda de ninguém. Muitos não tão compartilhando com ninguém essa sua questão, esse seu problema, né? E os que tão compartilhando, por mais que receba conselho ou que alguém esteja entregando algum tipo de ajuda, vocês não tão querendo, não tão aceitando, né? Parece que vocês tão querendo agir por conta própria ou decidir por conta própria. E por isso estão, de alguma forma, estagnados, né? Cuidado. A estagnação pode levar vocês ao infortúnio. E a coragem leva vocês ao sucesso, tá? De alguma forma, a sua vida, ela vai... Ela vai mudar. De alguma forma, a sua vida vai mudar. Porque essa decisão, ela já está tomada dentro de você, tá? Eu vejo aqui que os seus objetivos... Aqui, ó. Olha aqui. Vem casar muito. Os seis de espadas, vem casar muito com oito de copas, tá? Seus objetivos tão claros. Tão tão claros pra você e tão claros pras pessoas que te conhecem de verdade. Tem algo que você quer deixar pra trás, tem algo que você quer deixar para o passado ou alguém, né? Então, pra algumas pessoas é alguém, né? E por mais que você tenha deixado claro isso, já em comportamento ou até já tenha até falado, tá difícil tomar essa coragem aqui, né? E eu vejo aqui você conectado com o passado, vejo aqui muito saudosismo, eu vejo de alguma forma lembranças, alguma nostalgia aqui, tá? E essa nostalgia é o que te liga, o que te apega. E é por isso que você não, ainda não deu esse passo, ainda não tomou essa coragem, essa nostalgia aqui te conecta a essa situação, te conecta a esse passado, a essa pessoa. Te pode conectar em lealdade, em gratidão, conectar em apego, pode conectar em momentos bons. E até os momentos ruins estão sendo apagados aí da sua mente, porque esses momentos nostálgicos estão preponderando, esses momentos de, sabe? De gratidão, de sentimento de gratidão, de sentimento de apego, eles estão preponderando nessa situação, tá? Eu vejo aqui que no seu momento presente aqui, você não sabe que direção você vai tomar, mas você sabe que você quer ir, que você quer ir adiante, né? Mas você não sabe a direção ainda, e é por isso que você ainda hesita, né? Porque você ainda tem que tomar decisões em cima de decisões. E talvez haja incertezas aí pelo caminho, em determinados caminhos e essas incertezas aí está deixando aí alguns de vocês um pouco temerosos, né? Eu vejo a energia aqui a curto prazo, eu vejo que algumas desavenças, tá? A curto prazo eu vejo no seu caminho aí, na encruzilhada dos seus caminhos, aí algum tipo de desavença, algum tipo de conflito. Que pra alguns esse conflito pode ser mais interno do que com pessoas. Porque alguns de vocês já estão vivenciando esse conflito interno, mas pra outros de vocês, a curto prazo, assim, 15, 30 dias, vocês vão vivenciar, além desses set que vocês vão, estão, que vale essa leitura, vocês vão vivenciar aí conflitos com pessoas. Uma energia de conflito, de desentendimento, de divergência, tá? As pessoas mais próximas a você já entenderam uma coisa, que você quer se afastar, mas que você quer construir. Que você quer construir algo novo, né? Que você quer montar o seu destino, ter uma vida nova, mas muitos acham que você não quer isso sozinho, não quer pra ficar sozinho, não quer caminhar sozinho. Que tem alguém que vai lhe dar a mão, que vai estar de mãos dadas com você, tá? Seja pra ser um sócio, pra ser um novo amor, ou que tem alguém lhe incentivando a fazer isso. E o que é que você teme? Você teme ser realmente esse objetivo que você tem em mente, é a coisa certa a se fazer. Se você vai ter êxito no que você vai fazer. Então, isso aí também traz algum tipo de temor a você, né? Será que vai dar certo? Será que eu não vou tomar a decisão errada? Lá na frente eu venha me arrepender? Então, isso tem travado você. O que eu vejo aqui como um desafio pra você é que se você não fizer isso rápido, você vai perder o timing. E se você perder o timing, olha, você vai ficar aí à mercê do seu próprio destino. Você não vai conseguir, entende? Por isso, se você realmente quer que isso aconteça na sua vida, você precisa agir rapidamente. Porque se você não agir rapidamente, pelo que eu tô vendo, algo vai acontecer na sua vida e você vai perder o momento e você não vai tomar essa atitude que você tá querendo. E o objetivo final não vai ser alcançado. Então, por isso que a lua e o xua que fala, seja audaz e dê o primeiro passo, coragem pra conseguir o que você quer. Se é isso que você quer, haja. E o seu grande desafio é haja rápido. Seja rápido. Seja rápida. Logo, porque senão vem o destino, ó. E muda todos os seus planos. E aí, nada do que você quer vai ser concretizado. Tá? Pega, pega, pega aí esse recado da espiritualidade. Não trava, não. Chega o momento de destravar pra alcançar aí o que você quer. Ok? Então é isso. Deixe esse joinha aqui, acompanhe os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.